Uma vida sem chefe. Este é o sonho de muitos jovens no Brasil e alguns estão realmente conseguindo, mesmo não tendo muito dinheiro. O segredo é ter ideias inovadoras e buscar quem esteja disposto a investir. Lojas de skate Edgar e Roberto conhecem muitas. Para entrar nesse negócio, eles buscaram um diferencial. Oferecem também aulas para crianças e adultos que ainda não sabem manobrar. O projeto de formar um público consumidor tem dado certo. Até então ninguém faz esse tipo de trabalho e é um modelo de sucesso e a gente quer replicar isso. Essa vontade de ser um empreendedor cresce entre os brasileiros e é assim que surge um novo tipo de empresa, que o mercado tem chamado de startups. Elas unem inovação e tecnologia. Já são 10 mil pequenas startups em atividade no Brasil que geram quase 2 bilhões de reais. Elas são comandadas principalmente por jovens entre 20 e 23 anos. Para receber investimentos, é preciso ter uma ideia realmente atraente. A formação jurídica e tributária inicial das startups é limitada pelo simples, com incidência de impostos que pode chegar a 10% do faturamento. O problema é que os investidores preferem aplicar o capital em empresas que são sociedade anônima, porque essas têm isenção do pagamento do imposto de renda. Para não perder o investimento, com o tempo, o empreendedor pode transformar a empresa para a sociedade anônima. Só que os impostos aumentam, podendo chegar a 25% do lucro. Aí, os riscos são maiores. Vai ter mais obrigações acessórias também. A publicação das atas de assembleia, em jornal, que não é barato. O próprio custo da contabilidade dele tende a aumentar. Esse recurso que está entrando, ele vai trazer gastos também. Fernando sabe que não tem o perfil empreendedor. Há 10 anos, ele é funcionário de uma consultoria de investimento. E, por enquanto, não pensa em virar patrão. Diante dos benefícios que eu vejo hoje, eu não me imagino como um negócio próprio. Eu me imagino sempre como empregado de uma instituição grande, onde eu possa fazer carreira nessa instituição, não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo, como eu tenho essa possibilidade hoje.